Obrigado meu amigo e minha amiga, senhor, senhora, senhorita, o telespectador do programa Veracidade, você que nos acompanha todos os dias, muito obrigado pela sua audiência, viu? Obrigado de coração, abraço especial para o senhor Toninho Coelho, eu acabo aqui de mandar aqui uma mensagem mesmo, falando que está acompanhando o programa Veracidade. Obrigado, hoje o cenário está diferente, você está vendo aqui, ó, cenário diferente, tudo tranquilo. Estou usando o cenário hoje do meu amigo Valtinho Assis, do programa Camisa 12. Valtinho, aquele abraço, viu? Então, como eu anunciei todos os dias pelas redes sociais, com as pessoas, eu recebo agora para um bate-papo, ele que se encontra na condição de um pré-candidato a prefeito e governador Valadares pelo PSDB, então agora para conversar e responder as perguntas que os telespectadores mandaram, André Mello. Muito obrigado, André. Obrigado, obrigado a todos. Quero te agradecer por ter, já de bate-pronto, ter aceito aí o convite de estar aqui, eu começo mais uma vez essa roda com pessoas que se colocam na condição de pré-candidatos em governador Valadares e um dos primeiros é você. André, pode saudar aí os telespectadores. Bom dia a todos, né? É hora do almoço, eu sou um telespectador assíduo aí do seu programa. Primeiro, parabéns, né, Hércules? Esse programa é muito importante, bem politizado, as pessoas vêm com toda liberdade, dão sua opinião e para mim é um prazer estar aqui, né, para passar para os telespectadores e para você também a nossa posição, o que a gente pensa, né? André, você que foi já candidato no ano de 2012 pelo PDT, teve 37.041 votos, uma votação sensacional, expressiva, apenas com o PDT, teve toda essa votação, mesmo tendo já sido provado nas urnas ali, testado nas urnas, a expectativa quando chega agora 2016, sendo sabedor, que é uma eleição de dois turnos agora, e você na condição de um pré-candidato, como que você vê tudo isso assim? Como que fica a cabeça do André Merno? Bom, primeiro que a gente agradece os 37.041 votos aí, mas cada eleição é uma eleição, né? Então, a gente, aquela serve de referência, mas a gente tem que se preocupar com o todo, com a união, nós estávamos sozinhos, não que nós queríamos estar sozinhos, como queremos juntar muitos nesse projeto, no novo projeto, eu sou um pré-candidato hoje, mas a gente está dialogando com todo mundo da cidade, com todas as pessoas, todos os grupos, todos os partidos, buscando realmente uma transformação em Valadares. Então, eu vejo, aquilo serve de referência, mas cada eleição é uma eleição. Então, a gente vai partir do zero, né, Hércules? A gente tem que ter essa consciência que aqueles votos foram em 2012, né? E agora nós temos que reconquistá-los e conquistar mais, porque não deu para chegar naquela ocasião. E agora, com o segundo turno, a estratégia pode ser um pouco diferente, mas é uma estratégia de união, tanto que as últimas movimentações nossas aí na política, trocando de partido, mas junto com o PDT também, isso é importante dizer, porque não adianta você ir para um partido e perder outros, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho que a gente confia, as pessoas estão confiando, estão aderindo, mostrando que só através da união a gente vai conseguir chegar lá. É, eu respeito o seu ponto de vista, porém, com o PDT você teve 37.041 votos. Eu acredito que agora a tendência é aumentar, porque hoje você tem José Bonifácio Mourão, deputado estadual, tem Rui Moreira, que foi prefeito e governador Valadares, teve 30 mil votos, 30 mil votos em governador Valadares. Augusto Barbosa, 27 mil votos, 29 mil votos, com tudo o que aconteceu ainda, aquelas turbulências durante a campanha e tantas outras pessoas que estão vindo, tinham os candidatos a vereador do PDT. Agora já são vários partidos que estão juntos. Eu, no meu ponto de vista, a tendência é, o meu ponto de vista, analisando politicamente... Esse é o objetivo, mas a gente tem que ter pé no chão, respeitar, tem outros atores, na eleição a gente não sabe quem ainda é candidato, eu mesmo sou um pré-candidato, mas a busca é por isso aí, aumentar o número de votos, aumentar os simpatizantes com o projeto e eu acho que a gente vai conseguir. A gente está dialogando, está mostrando que a gente tem condições de ser um gestor diferenciado, de colocar pessoas certas nos lugares certos, isso a gente vê um erro muito grande nas administrações, de simplesmente estar colocando pessoas por terem apoiado na política e não com capacidade técnica, isso nós não vamos permitir, então isso realmente é uma coisa que a gente tem que estar bastante atento e isso a gente tenta transmitir ao grupo que está caminhando junto. Deixa eu ler. Ô, Bilhauz, atria para mim, por favor, deixa eu ler algumas perguntas aqui que as pessoas enviam aqui para o André Merlo. precisamos de mudança urgente, a Dilma Rocha, manda um abraço especial para a Dilma Rocha, uma pré-candidata abenadora, né? Pré-candidata e forte, isso. Deus abençoe aí, Dilma, muito obrigado, Dilma. Tem um rapaz aqui, só falou, estou assistindo o Hércules, é o Alexandre, filho do André, mandando um abraço para o André e para o David. Saudações, rubro-negras, para o David, assistindo aqui na Brazuca Câmbio, na Rua Pessanha. É para o David, é para implicar com o David. O David é excelentíssima pessoa. Doutor Mauro Bonfim, manda um abraço bem especial para você, doutor Mauro Bonfim que esteve aqui, conhece muito, né? O José L do Jornal Nosso Bairro, também acompanhando o programa e várias outras pessoas que eu vou lendo aqui no decorrer do programa. E tem gente até ligando, que não sabe como pode ligar e está ligando. Pelo amor de Deus, viu? Ô, meu Deus do céu. André, e essas articulações das reuniões estão acontecendo? Essas reuniões. Eu acordei hoje pela manhã, vi alguns altidós em Governador Valadales, né? Com você. José Bonifácio Mourão, Rui Moreira, Ricardo Assunção, Robson Mifarreg, Paulinho Costa, Iracy. Iracy de Matos, Sargento Ramalho, do PTB. Iracy é uma pessoa sensacional, né? Muito bacana. Creio piamente, doutor Luciano, creio piamente na reeleição da Iracy de Matos. É uma pessoa fantástica, né? É uma pessoa que trabalha no social e é uma vereadora que está se colocando com uma postura que outros deveriam acompanhá-la, né? Então, um abraço para a Iracy. E é claro que todos que estão ali no altidó, a gente resolveu fazer esse altidó parabenizando os 78 anos de Governador Valadales. E estamos juntos e pensando Valadales e pensando a Valadales sempre melhor. André, e essas articulações, as conversas, as reuniões políticas, pessoas se colocando na condição de querer ser vice, algumas pessoas que têm esse potencial, ou várias pessoas têm esse potencial de ser vice na chapa do PSDB, a qual você é um dos... Eu vou falar particularmente. Para mim, o André Mello é o candidato do PSDB e, afinal, não tem correio que era. Coréia acabou não é tomando, acho, nada não. Porque a gente anda na rua, entrevista um político aqui, o político fala comigo e depois o outro fala. Você mesmo nunca falou isso comigo, Hércules, eu sou candidato do PSDB. Já entrevistei o André duas ou três vezes aqui, nunca falou eu sou e ponto final. Sempre falou, eu me coloco na posição de um pré-candidato. Tem que respeitar quem está no PSDB. Tem vários nomes lá, inclusive o deputado Mourão, o próprio Chiquinho, o doutor Luciano, o Lucas Coelho, e todos eles têm condições. A gente foi para o PSDB para demonstrar a união e, claro, que vamos mostrar que a gente tem condições de ser o candidato. Mas isso aí é um trabalho, a gente tem tempo para isso. Essa questão do vice é inoportuna no momento. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm condições, que já estão andando com o grupo, o próprio Paulinho Costa, o próprio Ricardo Assumpção, a Iracy, por que não? O doutor Luciano, o Chiquinho, tem vários que podem ser. E outros na cidade também. Essas articulações que acontecem, a gente sabe das reuniões, isso é muito legítimo. A gente entende isso como dentro da normalidade. A população, no momento certo, saberá separar aí quem está querendo realmente uma Valadares melhor ou quem está querendo governar para o seu próprio umbigo. Isso, a população está politizada, está atenta e a gente confia muito na população de Valadares. Deus em primeiro lugar e a população, com certeza, no momento certo, saberá discernir isso. Eu acredito que a gente está fazendo um papel democrático para o governador Valadares, e juntando quem acredita nesse projeto, num projeto que tem condições de trocar o governo que está aí para um governo melhor. A gente não está aqui para fazer crítica a governo nenhum, mas a gente quer... Mas bom não está, não. Eu não acho, né? Nem eu. Mas a gente respeita, porque foi eleito pelo voto, não foi a maioria, tem uma coisa que é muito discutida isso aí, né? Mas a gente respeita, como toda vida respeitamos quem está no atual governo, mas nós não aceitamos a maneira de administrar e isso que a gente busca com essa mudança, né? Então a gente tem trabalhado e mostrado para as pessoas, tanto personagens políticos como cidadãos de Valadares, que a gente precisa ter uma gestão mais profissional, uma gestão com maior competência e focada no desenvolvimento de governador Valadares. Tem alguns outros grupos políticos. Vamos supor, o Maurício Fernando, o nome fictício que eu estou falando aqui, ele está num outro grupo de políticos, aí ele fala, não, aqui não dá para mim, eu vou procurar o André Merlo, vou procurar o grupo do PSDB, não só do PSDB, que são vários partidos que estão ali. As portas estão abertas para as pessoas? Claro, claro, claro. Para o diálogo, para ouvir, a pessoa não precisa ficar, não, será que porque eu estava aqui, eu ia para lá, será que não vão me tratar beleza? Pode ir que as portas estão abertas? Estão abertas, as pessoas entendendo o projeto, estão abertas, viu? Eu estou falando que eu ouvi de pessoas falando comigo pelo Ecos, eu sou doido para poder ir para o grupo do André Merlo, porém, eu estava em outro grupo, eu fico com medo, receio deles não me aceitarem lá. De maneira nenhuma. Esse, inclusive, é o trabalho que a gente vem fazendo, conquistando com o diálogo, as pessoas, e respeitando a posição que ela está hoje. A gente sabe que a política é assim, hoje ela pode estar lá em outro grupo, em outro partido que não esteja alinhado com a gente, mas ela tem ainda tempo, inclusive, a mudança de partido é até 1º de abril, 2º de abril, por aí. Então, a gente está conversando, e quem quiser conversar com a gente, estamos totalmente abertos ao diálogo. E respeitamos, viu, Ecos, a todos que estão lá, a gente conversa também muito, eles falam o grupo do Ergon, o grupo do Edivaldo, são todos amigos, pessoas empresárias na cidade, a gente respeita, a gente tem conversado, e esperamos que, está andando junto ainda, o próprio Euclides também, que está fazendo o seu trabalho, ele também é um ator político na cidade, o Renato Fraga, a gente conversa, então a gente respeita todos, cada gente sabe que tem as questões partidárias, as suas posições na cidade, alinhados com o governo estadual e federal, então a gente entende muito bem isso aí, vai respeitar, pode ter certeza, é claro que nós vamos buscar uma unidade, e a gente sempre está dialogando com esses grupos e esperamos andar junto, mas se sair candidatos, outros, a gente vai estar respeitando, mostrando nosso projeto, sem criticar ninguém, para que realmente a gente consiga mudar essa realidade de Valadares. Eu acredito, até com o meu amigo David aqui, que é muito inteligente, que o fator projeto, plano de governo para o governador Valadares vai mandar muito nessa eleição. É verdade. Um plano de governo. André, a eleição é qual dia, David? Pode deixar na câmera aberta aqui mesmo, Raul? Começa a partir de 16. Não, o dia da votação. 2 de outubro. 2 de outubro, às 17. Que hora que deve ter apurado tudo já? Às 20 horas? Às 20 horas, estamos lá ouvindo o Paulo de Taço, as outras rádios, a televisão, aí pega e fala assim, atenção governador Valadares, eleito com 50 e tantos, quantos votos que dá para ganhar no primeiro turno? 50% mais um. Quantos votos seriam mais ou menos hoje nessa matemática? Tem que ter um número de eleitos de votos básicos, né? Mais ou menos, uns... 70 mil. 70 mil? Então, eleito com o número 45, André Merlo pelo PSDB, com 72 mil votos, ele ganhou no primeiro turno. O que o André Merlo fazia nessa condição, primeiramente para o governador Valadares, André? Na condição aqui, gente, que ele é um postulante, é um pré-candidato ainda, e que vai passar numa convenção. Eu estou só? Ah, claro. O Ecos, a gente tem muito pé no chão, eu venho conversando muito com o segmento de governador Valadares para a gente formalizar, montar um plano de governo bacana para Valadares, uma coisa muito profissional, com a ajuda não só de voluntários, mas também de profissionais que vão estar nos orientando. Então, a gente, se Deus iluminar a população de governador Valadares nos colocar nesse ponto aí que você disse, você pode ter certeza que nós teremos um plano de governo e principalmente viável, que não adianta você ficar prometendo as coisas, o povo não aguenta mais isso, promessa, promessa, e você não realizar nada depois. Então, a população de Valadares não vai ouvir promessas inviáveis da gente, porque isso não é o nosso perfil. Não vai vender história, profissional, ilusão. Então, nós estaremos nessa, pode ter certeza disso a população também, que nós estaremos nessa época aí e principalmente se assumirmos com um plano viável para governador Valadares e ousado. Esse viável, às vezes, a pessoa pode entender que vai fazer só o que é possível ali, mas não vai buscar mais nada. Não, pelo contrário. Nós vamos buscar em tudo viabilidade. Pé no chão. Mas a gente tem que ter pé no chão e o que for viável, nós vamos mostrar o que é viável e realizar, né? Sem intenções eleitoreiras, porque isso, o Brasil está cansado, nós estamos vivendo, inclusive, uma crise política no Brasil devido às mentiras da última eleição de 2014. E foi muita mentira. Muita mentira. E isso nós não podemos, o povo não pode aceitar isso mais. dentro da eleição está tudo bem. Uma semana depois o país está quebrado. Então, é uma coisa que ainda não se resolveu e nós, população, toda a população, está pagando por isso aí. E o preço está caro. Então, chega disso aí. Pode ter certeza que a gente vai estar tendo essa posição e tendo um plano de governo desenvolvimentista para governador Valadares. José do Jornal Notícia, nosso bairro. Pergunta ao André como está a sua situação diante da União Ruralista. E o Sindicato Rural vai estar junto com ele nesta eleição? Espero que sim. Nós nunca tivemos problemas. Eu fui presidente por seis anos da União Ruralista. E eu tenho certeza que eles vão nos apoiar. Eu sou um produtor rural. A gente sempre tratou a classe agropecuarista com a importância que ela tem que ter em governador Valadares e região. Nesse meio tempo, a gente foi secretário de Estado da Agricultura e pudemos fazer algumas ações para Valadares e região, como a volta da Ematé, a própria Epamig. Então, a gente está alinhado, o Sindicato Rural também. A gente manda um abraço tanto para o Cantídio, que está hoje na União Ruralista, que entrou na presidência, e toda a diretoria também da União Ruralista. E também o Afonso Bretas e toda a sua diretoria, que a gente está sempre alinhado. Eu sou participativo nas entidades e eu tenho certeza que vamos estar alinhados, sim, fazendo também um plano bacana para a agropecuária de governador Valadares. Hércules, diga ao André que o PHS, em reunião com os pré-candidatos e vereador, confirmaram o apoio ao André e que é incondicional. Abraços do Jamir a você e o André. Jamir Kalili. É Kalili? Kalili, é. Jamir é o presidente do PHS, professor da Federal de Juiz de Fora, aqui em Valadares. Um abraço ao Jamir, uma pessoa de firmeza, com firmeza, você vê a posição dele aí, o PHS realmente está andando com a gente. E o que importa, as pessoas do PHS, os pré-candidatos, quem está lá, está entendendo esse projeto e a gente fica muito contente quando vê uma pessoa tão politizada, tão bacana, jovem, e que deve ter um espaço na política, como o Jamir, o próprio Alessandro, que é pré-candidato lá, e todos os pré-candidatos, um abraço. Eles fazem um grande trabalho aí, principalmente na juventude de Valadares. O nome mais preparado para assumir a prefeitura de governador Valadares, único que fala em projeto governamentista e não projeto de poder, é André Merlo. Quem fala é o Ricardo Peixoto, presidente do PPL. Ah, Ricardo, um abraço, Ricardo. E a gente tem conversado também, o Ricardo, um jovem, que está aí à frente do PPL e a gente espera estar andando junto. É uma pessoa também que pensa Valadares e a gente tem conversado e ele já percebeu isso aí. Realmente a gente quer ter um projeto de governo, não de poder, para que não aconteça o que está acontecendo no Brasil afora. Você vê o estado de Minas também, teve que, agora, parece que o governador entendeu e vai fazer grandes cortes, grandes mudanças também no estado, porque o funcionalismo vai ter que receber parcelado. Então a gente tem que entrar com projetos sérios e com responsabilidade, tanto com a população, como com o servidor também, preparar o servidor, né, Hercules? É uma coisa que a gente não percebe mais, é investir no servidor, né, para ele realmente fazer um bom trabalho e ser um servidor em excelência, não simplesmente estar lá presente para atender mal, né? O Adonias, lá da região da Niterói, tenho certeza que o visto do André terá a mesma visão política, o mesmo comprometimento com a nossa cidade. Adonias Graciotti, mandando a nossa cidade. Um abraço ao Adonias, o Adonias está caminhando com a gente também, ele pode confiar nisso, a gente vai estar escolhendo aí, né, entre os aliados, um vice que vai estar alinhado com os nossos pensamentos, com certeza. Pergunta o André da possibilidade, se tem a possibilidade dele estar voltando para o PDT. Não, a gente fez esse passo aí, essa saída para o PSDB, como um acudo com o Paulinho Costa, com o PDT, eu conversei com o presidente estadual, o deputado federal Mário Eringer, e nós achamos que seria a melhor opção. É claro que o PDT, ele gostaria de ter o André como candidato lá, mas em cima de pesquisa, em cima de muito diálogo também, e principalmente diálogo, né, Hércules, nós resolvemos estar unindo forças com o PSDB, já que nós tivemos uma experiência ruim em 2012, e se dividir, ninguém ganha eleição. Então, o que nós estamos fazendo, e o PDT entendeu isso aí, é unindo o grupo e fortalecendo um grupo, aonde está o PSDB, o PDT, o PHS, o PP e vários outros partidos, nessa caminhada. E tudo não foi da cabeça do André, foi uma coisa com diálogo, com toda a solidariedade da Iracy também, com diálogo com todos eles, e mostrando que seria o melhor caminho para a gente estar realmente chegando lá. Outra, a administração tem que encontrar dificuldade para conseguir áreas, para construir esses projetos em Governador Valadares. O José está aqui nos perguntando aqui. Quais projetos? Deixa eu falar com ele aqui. Implementar seus projetos de expansão industrial. Você, sendo representante da classe dos latifundiários, terá dificuldades? Teremos indústrias com você? Valadares vai ter indústrias, caso você seja eleito Prefeito e Governador Valadares? Primeiro, deixar bem claro que eu não sou representante de latifundiários. Não, eu posso ser linkado aos produtores rurais. Eu não estarei, inclusive, representando grupos econômicos nenhum. Entendi. Então, quando se fala em latifundiário, tem até uma maldade na pergunta aí, talvez falta de entendimento. Latifundiário é aquilo que entende-se que é até improdutivo. Praticamente, a gente não tem mais a nossa região. Nós temos produtores rurais precisando de ser, inclusive, apoiados pelo poder público. Essa questão de latifundiários não existe na nossa região. e também eu não vou representar nenhum grupo nem de latifúndio, nem de mercado, nem de milionário, de jeito nenhum. A gente está aqui para um projeto sério de governo para todos. E jamais também olhar o pequenininho em detrimento daquele empresário. Não, olhar o pequeno empresário, todos, afinal de contas, quem gera emprego são os empresários. Então, essa questão de desenvolvimento industrial. Valadares, nós vamos correr atrás de empresas que querem, já sinalizaram, que se mudar o governo, vem para o governador Valadares. É claro que dentro de uma oportunidade de igualdade com outras cidades aqui da região. Então, a gente vai buscar para gerar emprego, para parar dessa questão que a gente vê aí. Os nossos irmãos e filhos indo para os estates aí, né? E agora, com o dólar alto, aumentou ainda esse êxodo aí. Nós precisamos dessa imigração. Nós precisamos de ter emprego para quem é de Valadares, né? E nós não temos hoje. As pessoas se formam aqui em vários cursos aí na Univale, na Unipac, nas universidades, na Federal de Juiz de Fora, vai começar a formar. E tem que ir embora. Nós não temos, nós não geramos emprego em governador Valadares. E os empregos que são gerados são empregos não condizentes com essas formações, com essas graduações. Então, a gente precisa correr atrás disso. Então, essa pauta de desenvolvimento, emprego e indústria, é claro que nós vamos estar focados. Agora, principalmente, eu queria deixar uma mensagem para todos aqueles que já empregam em governador Valadares. O comércio, que é responsável por mais de 70% do nosso PIB e também dos empregos. Nós temos é que incentivar esse pessoal que está aí hoje, né? Que não tem incentivo nenhum. Pelo contrário, eles são penalizados, eles são perseguidos. Coloca tanta dificuldade. A pessoa, se o que já está aí hoje puder gerar um emprego a mais, imagina quantos empregos nós conseguiríamos, né? E eles estão hoje desestimulados por tanta carga de tributos e tanto empecilho aí que os governos nos arrumam aí, que eles preferem trocar um homem por uma máquina ou botar um para fazer o serviço de dois. E nós temos que incentivar a geração de emprego e incentivar quem hoje emprega em governador Valadares. Governador Valadares, na área da Sudene. Daqui a pouquinho a gente fala isso para poder encerrar e falar do grupo que está forte. As pessoas mandaram aqui, eu vou ler a mensagem de cada um de vocês, falando desse grupo que você está fazendo parte, que é um grupo forte. Se o David quiser citar o nome dessas pessoas aqui, pode falar, porque se eu falar um ou outro, eu posso ser falho com alguém. E são dezenas e até centenas de pessoas que estão nesse projeto pela eleição do candidato do PSDB, no caso aqui hoje, o entrevistado André Merlo, que está entre eles. Eu vou para o intervalo comercial em nome da Frigoleste e também da Chácaras Miura. E logo na sequência eu volto com André Merlo, filiado ao PSDB e um pré-candidato a prefeito em governador Valadares. Rapidinha, dois minutinhos. Enquanto isso, manda a sua pergunta. É VAP de VUP, tinha igual a escolinha do professor Raimundo. Aí eu já volto com André Merlo. Meu amigo Milhaus de Souza. Intervalo comercial. Alô meu amigo, olá minha amiga, aqui é o Eto Ligias. Se você quer ganhar seis meses de TV a cabo, isso mesmo, seis meses de TV a cabo com Telecine, HBO, Esporte TV. Descobre todos os canais para você acompanhar os documentários, acompanhar o esporte, enfim, tudo. Você quer ganhar seis meses de TV a cabo, 0800? Mande agora uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui agora, falando por que você merece ganhar seis meses de TV a cabo, 0800. TV a cabo, Valadares, como você? Quer ganhar seis meses de TV a cabo? Mande uma mensagem falando por que você merece ganhar seis meses de TV a cabo, TV a cabo, Valadares, como você. Preço é tudo. Atendimento local é tudo. Venha para a TV a cabo, aqui você também tem preço. Compre qualquer pacote de TV a cabo e ganhe três meses de internet grátis. TV a cabo, a única de portas abertas para você. Tenha em casa uma transmissão em alta definição. Assista toda a programação em HDTV pelo menor custo e mais qualidade. Ligue para a TV a cabo e adquira os canais em HD. 3340-0820 e curta o que há de melhor na TV. Ou faça-nos uma visita na rua Barão do Rio Branco, número 69, Centro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha, muito bem meu amigo, muito bem minha amiga. Estou aqui no segundo piso da loja Carpe, que fica na rua 1º de janeiro 386, no bairro Senhora das Graças. Atrás aqui da Praça da Baldinelli, eu estou aqui no segundo piso que é a moda feminina. Sensacional! E eu já comprei para minha namorada aqui já e para minha filha, viu? Vem para cá, meu amigo cinegrafista Geraldo. Olha aqui, calças femininas aqui, sensacional. Uma mais bonita do que a outra, olha aqui. É uma coleção, meu amigo, que chegou para ficar. Boa 1º de janeiro 386, no bairro Senhora das Graças. Aqui é o segundo piso, ambiente totalmente climatizado, como eu disse. Eu já comprei para minha amiga aqui, comprando aqui. Beleza, tudo bem? Tem muita coisa boa? Está satisfeita? Satisfeitíssima. Aqui, olha, loja Carpe, 1º de janeiro 386. E atenção, se você falar que viu o vídeo, você tem um desconto super especial. Meu amigo cinegrafista Geraldo, me acompanha descendo aqui, rapidinho aqui. Vamos lá, bora para ver como no primeiro piso. Aqui tem a loja que tem masculina e infantil. Vem para cá aqui, olha. Pessoal, está aqui uma coisa boa, olha aqui. É uma peça mais bonita do que a outra, sensacional. É a loja Carpe, amigão. Está gostando, hein? Beleza, já conheceu a loja Carpe? Está satisfeito? Estou ótimo. Beleza, viu? E aí, tem muita coisa na promoção para esse Natal aí? Muita coisa bonita. O pessoal pode vir mesmo. O 1º de janeiro 386. Vai, Senhora das Graças. Atrás da Praça da Valdineve. Sensacional. Olha aqui, olha. Tem de tudo, um ambiente climatizado. Essa loja sensacional que chegou para ficar em Governador Valadares. O 1º de janeiro 386. E atenção, atenção. Se você falar que viu esse vídeo, você tem um desconto super especial. Vem cá para você ver onde que é a loja Carpe. Aqui, olha. Loja Carpe, Rua 1º de janeiro 386, do Bairro Senhora das Graças. Loja Carpe, atrás da Praça da Valdineve. Chegou para ficar. Multivantagem. CCS MultiOffice. Aproveite agora. Recarga de qualidade. Produtos de papelaria. Celulares e tablets. Impressoras multifuncionais. E suprimentos de informática. CCS MultiOffice. É multi-economia. Uma dica muito especial para você se divertir e trazer toda a sua família. Casa do Papai Noel. A 7 quilômetros da Rio Bahia, com acesso fácil, estrada, calçada, aqui no Pico da Ibituruna. Olha, prepare-se. Você vai se surpreender. As crianças vão adorar. Tem tirolesa, esquibunda, pista de bicicleta. E lógico, a Casa do Papai Noel. E para os adultos, aqui tem restaurante com cartapo super variado. Um lindo orquidário. E para relaxar, o ar puro da montanha e toda a beleza do Pico da Ibituruna. E olha só, o acesso é super fácil, com estrada calçada em ótimas condições. A Casa do Papai Noel fica a apenas 7 quilômetros da Rio Bahia. Então venha viver momentos especiais aqui na Casa do Papai Noel. Funciona todos os sábados, domingos e feriados. Quer um programa para toda a família? A Casa do Papai Noel vai te encantar. Frigo Leste. Carne 100% certificadas e com garantia de origem. Agora com novas embalagens. Modernas, práticas e prontas para levar o melhor à sua mesa. Frigo Leste. O melhor da carne para você. Ainda dá tempo de investir no empreendimento mais promissor de Valadares. Com valorização garantida e obras já iniciadas, as Chacras Miura são o melhor investimento para a sua família. Últimas unidades. Não perca essa oportunidade. Consulte condições e financiamento próprio. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga. Voltou na aberta, não tem problema não. Ao lado aqui do André Merlo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção ao telespectador que nos acompanha, dona de casa, ao serraleiro, ao empresário, ao político, ao não político, a você que está nos acompanhando aí. Muito obrigado mesmo, de coração, pela sua audiência. Minha internet caiu aqui, rapaz. Eu quero até te pedir desculpa. Toda hora eu pego o celular é por causa das mensagens, tá bom, André? Tá valendo. É por causa das mensagens que vão chegando aqui. E nós vamos vendo aqui. A internet caiu, ó. Oh, meu Deus do céu. Internet aqui. Tem que colocar a internet aqui da Superi, porque aí não cai. A internet boa. André, em relação ao governador Valadares pertencer à área da Sudene, tem como? Isso é um sonho que Valadares tem? Tem como lutar? Isso é bom prefeito? Tem, tem. Não, até hoje a gente vem... Participando de algumas reuniões, né? Nós fizemos, inclusive, um manifesto com a participação de muitas associações e muitas pessoas da sociedade Valadares, com três itens. E um dos itens que a gente considera o mais importante é a inclusão de governador Valadares na área da Sudene. Não sei se você sabe, quando o Aécio assumiu a Câmara por dois ou três dias, né? Muitos anos atrás, ele acabou incluindo uma área que era a área do IDENE, né? Que o IDENE é estadual. É a área de desenvolvimento do norte, nordeste de Minas e estadual. Que, inclusive, Valadares hoje, no governo passado, incluiu o governador Valadares, de mais 60 e tantos municípios, na área do IDENE, IDENE. E aí, naquela época, o Aécio incluiu a área do IDENE de Minas Gerais na Sudene, né? E veio até Campanário, Pescador, essa região dali pra cima, pegando Tioflotone. Toda, hoje, é a área da Sudene. E não tem diferença nenhuma de IDH, de índices, da nossa região aqui. E aí, as cidades vizinhas, como, vamos falar de lá pra cá, Jampruca, Freino Cêncio, Matias Lobato, Valadares, essa região, que tem o mesmo IDH, o mesmo índice de desenvolvimento, não foram incluídas na Sudene. E agora, depois dessa tragédia, a gente está achando oportuno pleitear isso politicamente. Seria, realmente, um ponto aí pra governador Valadares ter um recomeço aí de desenvolvimento e de uma esperança maior para quem vai investir, pro empreendedor, porque a área da Sudene é muito diferenciada com relação a taxas de juros, a incentivos, principalmente do governo federal. Temos questão de muitos claros, né? De muitos claros, bombou, né? Tioflotone, agora, se você for lá, está desenvolvendo muito, com muitos empreendimentos novos, muitos investimentos, né? E eu acho que a gente, conseguindo mostrar que Valadares é Vale do Rio Doce, mas não é a região do Vale do Aço, que é a região com índices elevados, né, de desenvolvimento, nós temos condições. E existe, inclusive, já um projeto de lei do deputado Leonardo Monteiro, junto com a Brune, parece também que assina o Adal Clever, que é o presidente da Câmara Estadual, né, da Assembleia, ele também assina esse projeto. E eu acho que nós devemos, independente de partido, viu, Hércules, e toda a sociedade de Valadares, nós temos que dar as mãos e tentar esse feito de incluir Valadares e região, é claro, principalmente as cidades que já estão no IDENE, né, para passarem a ser em Sudene. Seria muito importante, as pessoas talvez não tenham conhecimento do que é isso, mas se Valadares fosse incluído na área da Sudene, nós teríamos uma alavancagem aí impressionante para o desenvolvimento, para novos investimentos em governador Valadares. Então nós estamos juntos, fizemos a reunião, estavam presentes o Renato Fraga, o próprio deputado Leonardo Monteiro, já transmitimos isso aos políticos do PSDB, que nós temos que estar junto dessa empreitada e vamos estar à disposição desse grupo. Eu já já levarei esse manifesto para os políticos, nossos representantes, tanto no governo de Minas, mas também no governo federal, para eles já se posicionarem, né, favorável a essa inclusão de Valadares na Sudene. Então, está aqui falando um cidadão de governador Valadares com uma posição suprapartidária. Lógico que política, nós não podemos, muita gente confunde, ah, não, essa é uma ação apolítica, não existe isso. Ela pode ser suprapartidária, que é o caso. Então nós vamos dar as mãos e vamos tentar fazer que esse projeto de lei do deputado Leonardo Monteiro, que está andando lá, que já passou por duas comissões, né, está bem adiantado, que ele realmente se conclua e seja votado a favor e vai ser um grande feito para o governador Valadares. Ô, meu Raul, se troca a trilha para mim fazendo favor aqui, aquela outra trilha de pânico, vai dar vontade do André levantar aqui e ir embora, o David, ai meu Deus do céu, ô, Erros, pelo amor de Deus, Jesus Cristo do céu, ô, Erros, eu sou cruzeiro também, brincadeira, viu? André Melo, você sabe das dificuldades que você vai enfrentar enfrentar sendo o candidato a prefeito em governador Valadares. Você acha que já ganhou ou não? Nossa, de jeito nenhum. Não, porque eu escuto algumas pessoas tentando implantar isso em redes sociais, ah, eu fui conversar com o André e o grupo do André falou comigo que já ganhou, o outro lá falar falou que já ganhou. Eu nunca ouvi do seu grupo ou de alguém que é simpatizante, nem dos torcedores que torcem e falam que já ganhou, eu nunca ouvi isso. Quem planta isso são os adversários, na verdade, querendo criar esse clima aí e que ninguém gosta e nós não gostamos disso aí, pelo contrário, vai ser uma eleição muito difícil e a democracia permite isso que podem entrar outros candidatos, apesar que nós vamos trabalhar para a união, né? Mas a gente sabe que nós temos que estar preparados para uma disputa acirrada, difícil, inclusive talvez indo para o segundo turno e isso é o jogo, né? Então não existe isso, Erros, eu quero transmitir isso para a população de Valadares. A gente fala para a população... Isso, quem planta isso são pessoas que não são simpatizantes ao nosso projeto e nós estamos aqui para desmentir isso e nós vamos estar caminhando, mostrando projeto de governo, mostrando coisa séria para a população de Valadares. Muito obrigado, André Merlo. Gostaria que você fizesse aí as considerações finais aos telespectadores, mandasse um abraço para a família, para o povo que está nos acompanhando agora, em governador Valadares, deputado Erros Biondini acompanhando a gente via internet. Erros é muito amigo, um abração. E tantas outras pessoas que nos acompanham, pode ficar à vontade, André. Eu queria te agradecer, Erros, e parabenizar pelo programa Veracidade, você que está sendo ícone aí nessa questão política de governador Valadares, mostrando, sendo democrático, trazendo todos os pré-candidatos, pessoas que também gostam de opinar na política. Então, te parabenizar realmente, seu trabalho está muito bom e também a Superi, a TV, por te dar essa oportunidade aí, você ser esse profissional, que a gente sabe que é e continue sendo assim, sendo imparcial, para que todos tenham a oportunidade de mostrar o projeto dele. E eu queria transmitir à população de Valadares que a gente hoje é um pré-candidato, estamos mostrando ao PSDB e aos aliados que a gente tem condições de ser o candidato do grupo e a gente mostrando, a gente quer fazer um belo trabalho, um projeto de governo para governador Valadares, principalmente um projeto viável, sem promessas eleitoreiras, mas com condições de realmente recolocar governador Valadares aonde ela não poderia ter saído. Da cidade polo, uma das principais cidades do país, não só de Minas Gerais. Isso é o nosso desejo, eu que sou um valadarense de nascimento e que amo essa cidade e a gente quer mostrar que Valadares tem jeito, tem jeito de... a gente fica falando de outras cidades, como Montes Claros, eu agora vim da Bahia, de Vitória da Conquista, uma cidade que desenvolveu muito, que tem o perfil de cidade polo como governador Valadares. Nós temos que, quem sabe, fazer em Valadares uma nova conquista. Vitória da Conquista bombou, Hércules, viu? Está bombando na Bahia e com empreendimentos incríveis. É claro que lá também a área da Sudene, por isso a gente tem que estar procurando incluir Valadares na área da Sudene, mas se não incluir, nós temos potencial para nos desenvolvermos com o que nós temos aqui. Nós temos uma bela cidade, uma cidade com um rio maravilhoso, que foi, infelizmente, assassinado aí, mas nós temos certeza, eu confio muito em Deus, que isso será revertido e nós precisamos de dar as mãos e juntar para que Valadares tenha esse futuro melhor para todos os cidadãos valadarenses. Muito obrigado pela oportunidade. Quem te mandou um abraço aqui agora foi o vereador e apresentador Ricardo Assunção e também o vereador Paulinho Costa, que acabou de mandar. Estava demorando, tinha caído na internet aqui, transmito para você o abraço do Ricardo Assunção e do Paulinho Costa. Um abraço ao Paulinho, um grande companheiro, um abraço ao Ricardo, que a gente está andando junto aí, muito obrigado aos dois pelo apoio ao projeto e ele sabe da seriedade da gente, o que a gente está querendo fazer por Valadares. Também mandar um abraço ao deputado Mourão e ao deputado Eros Biondini também, que é uma pessoa muito bacana, que está fazendo um trabalho excelente na Igreja Católica. Querido também mandar um abraço e respeito muito o trabalho do pastor Flamarion, e é do PSB, e a gente confia que o pastor vai dar um passo certo nessa política aí, que ele sabe das nossas intenções e parabenizar pelo belo trabalho que ele faz aí. Também outros líderes das igrejas... Pastor Saratiel Fidelis, da Igreja Rogêntia. Pastor Saratiel, né? E também da Igreja Católica. O padre Vidal faz um belo trabalho ali também, distribuiu muita água ali, eu sou vizinho na catedral. Os espíritos da Pé de Casa que dão umas balas com a beleza. Pois é, e um abraço a todos, né? Que confiam no nosso trabalho aí. E a gente está aberto, como você disse, a gente está aí para dialogar com todos. Quem tiver dúvida pode chegar, a pessoa da maçonaria, né? Bacana. Pode chegar para mim, para o David, a gente marca a reunião, conversamos abertamente, com muita franqueza, né? Porque a gente tem que ser franco e com muita transparência. Depois que eu posto esse programa todo no YouTube também... Ô Rodrigo, coloca o canal do YouTube aí, onde as pessoas vão acessar depois essa entrevista completa. Isso, muito obrigado, viu? Pré-candidatos, a pessoa que é um líder comunitário, que trabalha no SAMU, que é um médico, que é um enfermeiro, que é um pedreiro, que entende que pode fazer para o governador Valadares e quer ser um candidato, é vereador. Ele pode procurar o grupo do André, que vai indicar a ele um partido que é viável para ele, né, André? Claro, 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 sim. Tem vários partidos caminhando com a gente e a gente pode indicar e ele vai analisar dentro do... com o seu grupo também, com os seus parceiros, o que é melhor para ele, né? Com certeza. Tá bom. Muito obrigado, André Merlo. Obrigado, meu amigo David. Obrigado ao telespectador, pela audiência, ao senhor Toninho Coelho, João Campos, João Emílio, nos acompanhando agora no Espírito Santo. As pessoas que mandaram as outras perguntas, está chegando aqui agora. Infelizmente, depois eu repasso para o André Merlo. André, muito obrigado mesmo pela sua presença, tá bom? Obrigado. Hoje eu recebi aqui, mais uma vez, ele que se coloca na condição como pré-candidato a prefeito de governador Valadares esse ano. Um conselho do Hércules Dias. Pense bem, pense com carinho, escolha direitinho o seu candidato. Olha como é que a cidade está, olha como é que o seu bairro está, olha como é que está a sua vida, olha a geração de empregos em governador Valadares. Escolha o seu candidato com sensatez. Peça orientação divina, porque Deus vai te dar a orientação. Ao lado de André Merlo, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto, dando sequência ao programa Veracidade. Obrigado, meu amigo David. Muito obrigado, viu? Ao David e a você, telespectador. Muito obrigado. Milhaus ou Volte, intervalo comercial. Tchau.